O Flamengo, ele tem conversado com o Gabigol já de muito tempo, né, sobre as alternativas. O Flamengo, conforme já foi noticiado, conversou com a Inter, chegamos, vamos assim, a um acordo preliminar com a Inter, mas tudo isso dependia da vontade do Gabigol também. E o Gabigol pediu para voltar a conversar sobre esse assunto, quer dizer, depois que a temporada tivesse terminada. Eu não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, o Gabigol estava super focado na Libertadores, e foi bom ele ficar focado na Libertadores, porque a gente viu o que ele fez na final da Libertadores, e é bom que ele continue focado assim também para o Mundial de Clubs, porque é assim que a gente quer ele, né, com esse tipo de desempenho no Mundial de Clubs. E nós vamos estar abertos para discutir com ele ao final desse período. No ano passado, no início desse ano, parece que já faz tanto tempo, né, a gente, na verdade, foi acabar se acertando com ele no apagar das luzes. Então isso não é problema, se tiver que acontecer, vai ser ótimo. O que a gente deixou muito claro para ele é do desejo do Flamengo de continuar contando com ele, e ele sabe do amor que a torcida tem por ele, e eu particularmente acho que foi um casamento sensacional do Gabigol com a torcida do Rubro Negra. Eu acho, eu ouso dizer que ele dificilmente vai ser mais feliz na vida em algum lugar que não seja no Flamengo, como ele foi esse ano.